Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Pacto Internacional dos Direitos Políticos e Simples, tá? Você conhece esse pacto aqui? Também como o Pacto de São José da Costa Rica, a gente conversou um pouquinho sobre ele lá passado, certo? E aí a gente fecha até o último edital no Tato Político e Direitos do Mundo. Hoje eu devo usar pouco o caderno, a gente chupou bastante, né? Eu devo usar pouco o caderno para usar mais o teu material, porque... O Pacto Internacional, ele não tem muita doutrina para a gente aplicar. E a parte constitucional, a gente vê mais na Declaração Universal dos Direitos do Mundo, que a gente conversou no ano passado, tá? Então, hoje é o que eu fiz para você. Eu peguei esse material, eu peguei só alguns entendimentos, alguma coisinha de novo, e a gente vai trabalhar alguns artigos dele, alguns artigos que eu acho que são mais passivos de cair no seu concurso, tá? Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é um assunto dos direitos humanos em geral, tá? Que fala sobre as gerações. Isso aqui eu acho infelizante você colocar no seu caderno. Primeiro assunto dos direitos. Hoje você vai entender onde eu quero chegar. Quando a gente está falando dessas gerações, tá? São momentos, são marcos históricos em que nós, cidadãos de direito, começamos a ter com os nossos direitos respeitados. Começamos a evoluir historicamente, não andando com relação aos direitos da pessoa humana. Na aula passada, a gente conversou que esses tais direitos humanos, né, que também são tidos como os direitos fundamentais, são aqueles que são inerentes à tua condição de ser humano. Só que nem sempre... Tá fico pra caralho aqui. Só que nem sempre... Não, deixa assim, senão não vai ficar pra pichinha. Nem sempre nós fomos dotados desse direito. Então, nós temos aqui três marcos históricos que eu quero conversar com vocês, tá? Que foram momentos de revolução onde nós adquirimos alguns direitos, tudo bem? Primeira geração dos direitos humanos é a geração dos direitos políticos e civis, tá? Essa geração dos direitos políticos e civis, ela aconteceu na época da Revolução Francesa, tá? Provavelmente, na época do Ensino Médio, há mil anos atrás, né? Na época do Rianda, são 200 anos atrás. Nessa época, você ouviu falar da Revolução Francesa, né? Vieté é aquele enema, liberté, liberté, fraternidade. Liberdade, bondade e fraternidade, tá? O que aconteceu nessa época? Muita gente acredita que a Revolução Francesa, ela foi feita pela galera plebe, né? Pelos pobres, pelos predeus e não foi. A verdade é que a Revolução Francesa, ela foi uma revolução da burguesia. O que aconteceu na época? O rei, na época da França, ele era um camarada que detinha todo o poder do Estado. Ele detinha entre si os três poderes. Era ele que julgava, era ele que administrava e era ele que fazia as leis, ele que desde lá. Se você dá muito poder ao homem, é aí de fato que você o conhece, né? Um cara com todo o poder absoluto, ele faz o que ele quiser da forma que ele quiser fazer. E quando você começa a mexer no bolso da burguesia, e até hoje é assim, né? Quando você começa a mexer no bolso dos ricos, você gera um problema. O buraco ficou um pouco mais embaixo. Então os burgueses da época se juntaram, chegaram por aí e fizeram a seguinte proposta. Você não é um mau gestor, você sabe não governar o teu Estado. Só que você tá fazendo merda. Então a gente vai te dar duas opções. Uma, você vai perder um pouco do seu poder e vai continuar reinando. Ou, duas, a gente vai te tirar do trono e vai cortar sua cabeça. Eu acho que a primeira opção é um pouco mais viável, né? Então nessa primeira geração aqui, que a doutrina chama de geração de direitos negativos... Se eu estiver falando muito rápido é isso, tá? De direitos negativos, o Estado em si, o Estado, ele perdeu um pouco do seu poder... E o Estado parou de interferir na vida do povo. O Estado parou de se meter na vida do povo. Diante disso, nós cidadãos adquirimos os direitos políticos e os direitos civis. Quais direitos políticos é esse? Já que o Estado não se mete mais, o Estado não é mais absoluto, não é absolutista. Nós, do povo, nós também vamos participar do nosso Estado em si. Nós também vamos dar opiniões, nós vamos fazer uma casa do povo, né? Que na Inglaterra você até tem a casa do povo e a casa dos nobres, né? Ainda é assim que funciona o parlamento britânico. O povo, ele vai dar opiniões, o povo vai votar, o povo vai participar. E quanto aos seus direitos civis, você vai ter lá a sua propriedade. O Estado, ele não vai mais interferir naquilo que é seu. Não vai mais cometer atrocidades tomando aquilo que ele bem quer, tudo bem? A doutrina chama essa primeira geração aqui de geração da liberdade. Beleza? A segunda geração, ela aconteceu por conta de uma revolução mexicana. Mil de centros e alguma coisa, tá? Na época da revolução industrial, a gente trabalhava pra cacete. O povo trabalhava muito, 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 muito. E não conseguia suprir as suas necessidades de casa. Diante disso, né, as mulheres, elas fizeram um pedido aos seus empregadores, porque as mulheres já trabalhavam nessa época, fizeram os pedidos aos seus empregadores pra tentar reduzir um pouco a sua jornada de trabalho. Por quê? Até hoje, na sociedade que a gente vive, a mulher, ela trabalha mais que o homem, né? A mulher, ela tem uma dupla jornada de trabalho. A gente ajuda aí em casa, mas ainda pega o serviço, mas precisa dar culpa ficando para a jornada de trabalho. Estão entendo? Pois é. Então, elas foram pedir uma redução da sua jornada de trabalho, porque elas trabalhavam dezesseis horas por dia nas fágras e ainda precisavam cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar da casa. E o que que aconteceu? No dia oito de maio... O que que foi na hora de oito de maio? No dia oito de maio, um dos empregadores convocou todas as suas mulheres pra dentro de uma fábrica, trancou de portas fechadas e ateou o fogo, enquanto todas as mulheres vias. E, por conta disso, o Estado entendeu que ele não poderia mais deixar de intervir na vida do povo. O Estado, ele precisava se meter e regulamentar algumas situações. Essa segunda geração é uma geração de direitos positivos. Nós temos uma regulamentação legal de determinados direitos. Essa segunda geração nós alcançamos os direitos econômicos, os direitos sociais e os culturais. O seu professor de Direito Constitucional, ele tem que conversar contigo sobre isso aqui, ó. Os direitos sociais. Você vai encontrar isso aqui no artigo 6º da Constituição Federal. Tudo bem? Essa geração é a geração da igualdade. O senhor é uma 20校 de cara do lugar a sua cidade. O senhor, Laurent? O senhor, Laurent? Tá pingando aqui, mano, deixa um paneiro. Pingou? Pingou. Dá o paneiro. Foi lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá ligado. Tá ligado, né? A gente vai ter um pão que nada. Obrigado. Porque aqui, ó. Por último, com a última que nós vamos conversar, a terceira geração, o marco histórico dessa terceira geração aqui é o final da Segunda Guerra Mundial. A Europa completamente desastrada, completamente destruída, por conta do que aconteceu, e nessa época a gente não vivia mais em coletividade. Cada um cuidava do seu problema, cada um cuidava da sua própria vida, e assim, cada um tocava a sua vida. Nessa terceira geração, o Estado buscou aproximar mais pessoas, ele buscou trabalhar com direitos coletivos e direitos difusos. O Estado buscava fraternidade, direitos fraternos. Objetivava voltar com o unir os venceremos, voltar com certas uniões entre as pessoas, e não mais com o individualismo. Tranquilidade? A gente já conversou sobre isso aqui, para poder introduzir o assunto dos direitos políticos e civis. Porque a FGV, ela trouxe uma questão dentro desse fato, que funciona certo, ou vai nessa geração dos direitos humanos. E eu vou te explicar o porquê. Caso o seu edital, ele traga especificamente a geração dos direitos humanos, eu quero que você estude só até a terceira geração. A não ser que ele traga uma doutrina, que o teu edital indique uma doutrina. Porque da quarta geração para frente, os doutrinadores, eles divergem. O doutrinador fala que a quarta geração é a geração da paz, o outro fala que é da água botada, o outro já fala que é da robótica, o quinto fala que é da medicina, enfim. Então, se a tua bângula não indicar um doutrinador, dentro desse assunto de gerações, você vai estudar só até a terceira, que é um único que é humano. Mas então, me dá uns bisous para poder abordar isso daqui, tá? Por incrível que pareça, o que a gente conversou na primeira geração da Revolução Francesa vai te ajudar. Porque é justamente nessa ordem, a primeira geração da liberdade, a segunda da igualdade e a terceira da fraternidade. Justamente o lema da Revolução Francesa. Olha que loucura. E se você quiser mais um bisou ainda, isso aqui é uma coisa minha. Eu acho que o meio de hora mais funciona, tá? É... A tua palavra vai ter informática? Não. Vai, então. Quando você for estudar informática, você pergunta ao Luciano, quais são os procedimentos para você formar para um computador? Olha que coisa de lado, porque nada é ver com o computador ou com direitos humanos, né? Mas, talvez te ajude. Quais são os procedimentos para você formar para um computador? Tu vai estudar isso lá. Primeiro, você liga o PC. Depois você... Aperta ESC, a procura. Aperta ESC e insere o CD. Vai que te ajuda, né? Vai que te ajuda. Pega o PC, aperta ESC e insere o CD. E aí, formar para um computador e não esquece do computador. Tranquilo? Quando você for estudar esse tópico, dá uma atenção especial a isso aqui, tá? O artigo 6º da Constituição. Porque o artigo 6º, ele vai trazer para você claramente quais são os direitos sociais que são adotados no Brasil. E o artigo 6º, ele vai trazer assim. Ah, são os direitos sociais, saúde, moradia, educação, transporte, lazer, assistência social. Ele traz uma lista de direitos que é bem decorada. Então, essa parada aqui é ler e ler e repetir. Tá bem? Beleza. Por que a gente falou sobre isso antes de entrar no assunto de hoje, tá? Porque o teu material, que está aí na sua mão, ele já vai dizer para você que o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele é um pacto que vai trabalhar com direitos de primeira geração. Olha o teu loucuro. Políticos e civis, e a primeira geração trabalha justamente com direitos políticos e civis. Eu já vi algumas questões de prova, principalmente da Banca FGV, dizendo aqui que esse pacto que o Tratado de São José, ele trabalhava com direitos de segunda e terceira geração. Por favor, não conforme eu sou o Pacto de São José, só vai trabalhar com direitos políticos e civis. Tudo bem? Show de bola. A partir disso, pega o seu papel. Vamos conversar uma ideia. Tá muito trânsito hoje? Por mais. Por mais trânsito, absurdo, cara. Por mais. E a cada vez que eu... Não, tem que sair de propriedade pra cá. Hoje tá muito ruim, caminhando. Tem a posteira aí, ou se estirada? Tá indo pra frente aí, não. Não, 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 não. Outra mesa aí, solada. Não, essa é a que o senhor deixou comigo. Não, tava na mesa que o... Olha lá, o ganancioso. Eu vou botar pra ele. Olha lá. Então, vou mostrar. Vou mostrar. Vou mostrar. Nem que eu, pra mim, ela fechou, né? É, né? Vamos lá. É, tópico 2 aí do seu material, tá? Da geração. Traz consigo normas de primeira geração, sendo aquelas que tratam sobre o direito da liberdade com protocolos facultativos. Deixando a carga dos estados signatários, escolherem se irão ou não vincular a cada norma. Olha só. Esse fatado de São José, não, fatado de São José, ele vai trazer uma porrada de normas. Só que o que é interessante você saber, tá? Vamos dar uma passeadinha lá no direito constitucional. Artigo 1º da Constituição vai te falar dos fundamentos do Estado brasileiro. E um dos fundamentos do Estado brasileiro é a soberania. Eu não posso saber isso. O que é a soberania? Cada Estado, cada Estado, cada país, ele é soberano. Você não vai ter normas de direito internacional dizendo o que o país vai fazer ou ele vai deixar de fazer. Um exemplo idiota. Dentro da sua casa, quem manda é você. Por mais que você tenha algumas regras de vizinhança que você tenha que cumprir, por exemplo, ou você só tira o lixo segundo, quatro, sexta, ou dez horas da noite tem que abaixar o volume, enfim. Existem regras de vizinhança que, no nosso exemplo, seriam normas do direito internacional que você tem que cumprir. Só que dentro da sua casa, o soberano é você. Você não tem o seu vizinho ou qualquer outra pessoa dentro da sua casa. Então, quando eu trago um tratado internacional para ser aplicado nesse país, para ser aplicado no Brasil, é o país que vai decidir quais normas serão aplicadas ou não. Tudo bem? Diante disso, eu trouxe duas especiais para você. Letra A e letra B. Valeu. A possibilidade da observância dos direitos através do direito de petição e a abolição internacional da pena de morte. O que foi essa pena de morte aí, por favor? Vamos lá. Vamos explicar para você o que é esse direito de petição e o que é essa questão da pena de morte. Esse direito de petição, que, inclusive, está disposto na Constituição Federal, ele fala o seguinte, Ó, ao povo fica possibilitado buscar em juízo a observância dos seus direitos. Muito é verdade que a gente tem diversas leis que tratam sobre diversos assuntos. Só que nem sempre esses diversos assuntos, esses diversos direitos que nós temos, são respeitados. Então, diante disso, você vai ter a possibilidade de judicializar, de entrar com uma ação judicial para poder observar esses direitos que são seus. Um exemplo de ordem. Como é que você chama? Ana. Ana, você vai fazer com o CP não, certo? O concurso tem 200 vales. Você passou em terceiro, porque você é humilde. Podia passar em segundo, primeiro, mas depois em terceiro, porque você é humilde. Tá? O que acontece? Só que na hora da convocação, né? Na hora da convocação para a posse já, todas as fases já completas, chamam o primeiro colocado Lênin, chama o segundo colocado Rodrigo, na hora de chamar a terceira colocada, chamam o Luciano e assim sucessivamente. Te deixam de convocar. Porra, se você já compreu todos os requisitos para tomar posse, não é um direito seu? Então, eu tenho a possibilidade de uma judicialização para fazer observar esse teu direito. Tudo bem? Qual a forma que você vai judicializar? Aí você vai conversar lá em direito constitucional. Nesse exemplo que nós estamos conversando, você entra como mandado de segurança. Tudo bem? Então você é como é direito seu. Tranquilidade. Outro tópico que eu quero falar também, tá? É sobre a pena de morte. Nós até conversamos um pouquinho sobre isso aqui, aula passada. Também está disposto na Constituição. Então, que a pena de morte no Brasil ela é proibida. A única exceção em caso de guerra. Só quero melhorar esse caso de guerra aqui, tá? Vamos lá. Será possibilitada a pena de morte em caso de guerra declarada pelo Presidente da República é só ele que declara guerra no Brasil. Tudo bem? Pelo Presidente da República quando autorizado ou referendado pelo Congresso. O Presidente da República declara a guerra que ele necessita da autorização no Congresso Nacional ou em um caso de urgência ele pode declarar a guerra primeiro e após a declaração de guerra o Congresso tem que aprovar para a guerra poder se manter, tá? E ainda assim eu quero que você anote o seguinte a pena de morte ela não poderá ser aplicada primeiro aos menores de 18 anos tudo bem? e a mulheres grávidas Tranquilidade? A pena de morte não poderá ser aplicada a menores de 18 anos e também não poderá ser aplicada a mulheres grávidas por dois motivos óbvios Vamos lá Menor de 18 anos não comete crime A pena de morte é aplicada para crime militar Menor de 18 anos não comete crime Logo não se pode se impor essa pena e não se ouve no momento quanto a mulher grávida também é bem óbvio Se a mulher está grávida se você mata a mulher você está matando duas pessoas o meu bebê não tem culpa nenhuma nisso Mas até conversamos na aula passada sobre a a esqueci a pena não passa da pessoa da pena não é como esse princípio? Em transcendência da pena Se a pena é na mãe eu não posso transcender eu não posso passar essa pena para o filho dela por certo Bem? técnico de boa Tomar pra caralho Então você quer ter uma filha na cabecola saiu né? Saiu? Saiu? Não sei não sei o que vai começar a ver Pessoal, às vezes eu acho que curso cheio que é fácil de... Às vezes é mais fácil... Não! Tem gente que pensa assim Às vezes é... Melhor com... Com menos... Com menos quantidade do que... Por exemplo, vamos dizer grau Legal... Legal... A turma era cheia Quando eu tava fazendo pra você viu Porra... Professor... Aí eles iam pro intervalo Demorava... Não vão aprender... Não tô falando de todos não Tem professor lá que... Pô... Eu já dei aula pra turma de mais de 60, irmão Que é complicado pra cacete Porque... É... 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 Enfim... Vamos lá... Alguns principais assuntos aí que eu quero abordar contigo Sobre esse tratado internacional Artigo 3º Os Estados partes do presente pacto Comprometem-se a assegurar A homens e mulheres igualdade No golo de todos os direitos políticos e civis Enunciados no presente pacto, tá? Dois princípios aí pra gente conversar O princípio da igualdade E o princípio da universalidade Porque a mensagemях Ele fica atrás E ai mais O que eu fiz Então eu né